E hoje é dia dos namorados, vamos falar de relacionamentos. Tem muita gente aqui na região que divide não só a mesma casa, viu? Como também trabalha junto. E qual será a receita para que esse excesso de convivência não atrapalhe nenhum dos lados? A Jéssica Tabos foi atrás das respostas. Há mais de 30 anos convivendo juntos, Rita e César aprenderam que confiança e respeito são sinônimos de realização e sucesso. Além de casados, os dois compartilham o mesmo companheirismo também no trabalho. Eles têm um buffet e por aqui cada um ocupa um cargo. Isso foi desenvolvido com o decorrer do tempo. A gente foi se enquadrando, bastante dificuldade no começo, até por desconhecimento. E aí chegou um determinado momento que nós tivemos que determinar, você faz isso, eu faço isso e aí melhorou bastante. Nós não somos iguais, a mulher pensa de um jeito, o homem pensa do outro. Então, nem sempre eu acho que ele está certo, como ele também não acha que eu estou certa sempre. Aí tem que entrar num acordo, né? Ver o que é melhor, o que realmente é o melhor. Uma pesquisa internacional mostrou que 80% dos casais que trabalham na mesma empresa lidam melhor com os conflitos do companheiro, como ansiedade e carga horária. E os nossos próximos personagens são exemplos disso. Marcela e Fábio se conheceram há 11 anos e o que os uniu foi o mesmo amor pela profissão, tecnologia da informação, que fez com que o casal abrisse o próprio negócio no interior de São Paulo. Eu acho que o segredo do relacionamento é o respeito. Muitas vezes a gente olha, perdeu a paciência, está com uma situação que te incomoda com o outro, é importante saber conversar com o outro. Eles estão próximos durante 24 horas por dia e, quando estão no trabalho, acaba ficando difícil esquecer dos apelidos carinhosos. Não, a gente acaba soltando um amor, né? Lá no meio da cela, a gente se trata por amor aqui mesmo, no trabalho, não tem isso, não. Mas, para compartilhar os momentos íntimos e as obrigações profissionais, tem que ter mesmo jogo de cintura. Flávio e Francione que o digam. Os recém-casados trabalham em negócios diferentes, mas um ajuda o outro. Eu precisava dessa parte de iluminação cênica e decorativa, que até então eu trabalhava com outras pessoas e eu tinha uma parte do material. Então, eu falei para ele, investe nisso, que eu sempre vou estar precisando, e fica legal para eu indicar uma pessoa que eu confio, que é de confiança e que eu consigo coordenar melhor, entendeu? A gente passa muito tempo junto e a gente consegue entender o que a pessoa está passando, os nervosinhos que a pessoa está passando, para chegar em casa e tentar tirar um pouco aqueles nervosinhos que passamos durante o dia e conversar e não deixar os problemas do serviço entrar para dentro de casa. Para esta coach, estar no mesmo local e participar diariamente das mesmas experiências é algo bom, desde que o casal saiba separar e respeitar os papéis. Eu acho que a comunicação é extremamente importante e ela tem que ser desenvolvida. E eu acho que quando você define bem os papéis, é evitar levar conflitos de casa para o trabalho e do trabalho para casa. É resolver cada conflito aí no seu ambiente. Eu acho que isso é um passo, acredito que seja um passo muito importante para os casais conseguirem ter essa harmonia entre trabalho e relacionamento. Então, eu acho que é um passo muito importante.